E eu falei galera, Fortnite Lego é o seguinte, o grande dia chegou rapaziada, finalmente vamos enfrentar o boy, joelho ali na frente E é o seguinte guys, vamos lá que eu vou jogando aqui e vou explicando pra vocês qual é a minha estratégia pra tentar derrotar ele tá Ele já me viu ali, eu tô, galera, é... ficar esperto com esse ácido dele, que dá muito dano, opa, opa, uou, errou Ele é bem forte, bem resistente, tem esse ácido chato aqui, que destrói tudo Ele também tem um pulo bem chato mano, que se você vacilar já era, é F na hora, esse pulo aí ó Se você ficar na frente desse pulo é F, então cuidado Estratégia aqui galera, pra você vencer ele, é ter uma balestra nível raro, tá Então, se você não tiver uma balestra nível raro aí, faça O chato rapaziada, é que você vai enfrentar ele juntamente com outros bichos que vão aparecer, tá E é bem chatão É, eu tô nível 15 É, tá galera, eu tô nível 15 aqui de... opa De defesa ali ó, note lá em cima que eu tô nível 15 de defesa, nível 15 de escudo Tá E eu tô com muito item de vida, de cura, tô com carne grelhada, opa, 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 opa Eu tô com carne grelhada, tô com ovos, tô com um monte de sobrevida, tá Essa aqui é a parada, eu tenho que ficar longe desse ácido dele e tentar acertar meus 10 de dano Que minha balestra aqui dá 10 de dano apenas Apenas, né E vamos lá, ah mano, eu tô... Nossa, mano, tô muito, galera, ansioso pra saber qual drop que ele, que ele dropa pra gente Tá Ah sim, outro detalhe rapaziada, é, esteja com os totens mais apelões que você tiver É, é, faça aí a sua balestra, pelo menos duas balestras, tá Eu fiz duas, por quê? Porque ela quebra, mano Então é bom você ter uma extra, caso você quebrar sem eliminar ele, vai ter uma extra E é muito bom você ter duas balestras, tá Ah, e faça bastante flechas, eu não sei quantas flechas que ele vai, né Que ser finado, que ele vai de F, que ele vai de Vasco, e é, o Vasco não que tá na segunda, né Que ele vai de Santos Eu não sei com quantas que flecha, ah não Nossa, mano, eu pulei no ácido ali, velho, eu hackeei muito agora Esse ácido aqui, rapaziada, ele é forte demais E destrói basicamente tudo, guys Se você tiver atrás de uma pedra com esse ácido, ele vai destruir, tá Mano, ele é muito forte, muito resistente, muito chato Muito chato, muito chato mesmo Eu tentei fazer algumas estratégias aqui antes em off Mano, o cara é chato Mano, ele é o verdadeiro chato Mas ó, a vida dele tá quase que na metade ali Pô, rapaziada, nossa, mano Os outros bichos aqui O chato dele, mano É que ele é bem rápido, um cara grandão desse tamanho, ele é rápido Eu tava jogando em off aqui, fazendo um treino Nossa, mano Ele dava umas bugadas, mano Em locais de pedra Caso você for pra lá Tenta ficar próximo a umas pedras, umas rochas Que ele dá umas bugadas loucas lá E você pode ter uma vantagem Opa, ele tá destruindo a casa ali Tudo Eu quero saber qual o drop dele, mano Eu acho que ele drop uma escama Que a gente precisa pra poder fazer uns upgrade Não sei se é o certo, tá? Eu tô chutando pelo padrão dele, né? Ele tem umas escamas ali, um negócio forte Então acho que ele solta umas escamas Errou! Errou, 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 errou Eu tô, rapaziada Assim, ó, Alice, você tá jogando bem, tá? Porque eu treinei antes, tá? Eu fiz umas batalhas em off, treinei antes aqui Pro vídeo ficar bonitinho Mas... Não é fácil não, tá, rapaziada Não é fácil não Eu vou dizer pra vocês Se vocês não tiverem Com a estratégia boa e tal Dificilmente você vai conseguir Delta ele, tá? Você tem que realmente Saber os movimentos dele Que a gente chama de RNG, né? Como é que ele vai agir Eu sei que quando ele vem correndo Ele dá umas braçadas Eu sei que ele lança os ácidos de frente Eu sei que ele dá um pulo muito forte Se você tiver na linha de pulo dele Você vai de F, tá? Eu sei que se eu ficar Atrás das rochas Ele vai destruir as rochas com ácido Então tudo isso Você vai pegando um jeito Jogando mesmo Não tem muito o que fazer Ó, ele tá quase morrendo ali Tá? Tenta, rapaziada Ficar longe dele Tenta ter sempre essas estamina aí, tá? Tenta fazer basicamente O que eu tô fazendo aqui, ó Dando um estilo de longe aqui E quando ele chegar perto Simplesmente rola E vai pra longe Pro lado oposto Você vai pegar ele assim, ó Ele vai soltar o ácido Você rola E vai pro lado oposto Sempre tenta Dar essas Essas desviadas assim, tá? Que ele tem uma mira Muito boa, galera Nossa, mano Ele tem uma mira muito boa Muito boa mesmo Aí a dele é muito bem feita, cara Errou! Você vê que quando ele chegar perto Não fique desesperado, mano Dá uma esrolada pro lado Que é GG E aí, rapaziada Finalmente Consegui derrotar ele Vocês viram aí como é que foi E ele dropa o que pra gente? Ele dropa escama Exatamente, rapaziada Escama bruta Esse escama bruta É um dos itens aí Que você precisa, tá? Eu vou até fazer um vídeo Separado sobre isso Mas tá aí As estratégicas A minha estratégia bolada Que eu fiz aí Espero que tenham curtido e gostado Beleza? Aquele abraço Falou, valeu Tamo junto Ah, deixa aquele like Deixa um comentário Sobre o que você achou Inscreva-se Compartilha com os amigos E o meu código de apoiador Que é o Ali Tracinho gameplay Tá pra vocês fixado aí no chat Beleza, amigos? Agora sim Eu vou embora Falou, valeu Até a próxima Tchau Fui Tchau 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 Tchau